Eu nem, nem melhor nem pior, os diferenciais MC trainha, é o bravo de risinha Chupa azul que estrela é piranha Me pede, eu dou pancada Eu nunca vou esquecer menina Tu é moda rara, sem que rebola Com prazer, mas que rato é tão de jeito Tu não é vitória, Kelly Mas tu bota pra poder Para! Eu disse a toma, acho que tu não ia me esquecer Embrasada de Black Lança Ela quer jogar na minha cara É bola pra mim e pá, isso é coisa rara É impressionante que essa mina tem de nada É por nada não beber, mas vai levar uns tapas Eu do pé ele, 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 eu do pé ele Vai levar, levar uns tapas Turra, 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 turra Turra, 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 turra Turra, 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 toca, toca, toca Chaca na minha chave Eu lembro da verdade Black Lança Ela quer jogar na minha cara É bola pra mim e pá, isso é coisa rara É impressionante que essa mina tem de nada É por nada não beber, mas vai levar uns tapas Eu do pé ele, 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 eu do pé ele Vai levar, levar uns tapas Turra, 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 chaca, toca, toca, toca na minha chave Macho masoquista, ela é piranha Me pede eu dou pancada Eu nunca vou esquecer menina Eu nunca vou esquecer menina Tu é Matarara Sim, te rebola com Brasile Mas que até tu digito, tu não é vitória Mas tu bota pra foda Eu disse a tu, macho, que tu não ia me esquecer Embrazada de black lance, ela quer jogar na minha cara É bola pra mim e fala, isso é coisa rara É impressionante que essa mina tem de raba É por nada não beber, mas vai levar uns tapas Eu dou pra ele, eu dou pra ele, eu dou pra ele, eu dou pra ele, eu dou pra ele Vai levar, levar uns tapas Embrazada de black lance, ela quer jogar na minha cara É bola pra mim e fala, isso é coisa rara É impressionante que essa mina tem de raba É por nada não beber, mas vai levar uns tapas Eu dou pra ele, 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 eu dou pra ele Vai levar, levar uns tapas Torra, 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 turra, torra, turra Xaca, influenza, xaca, xaca na minha sha pall Vai lembra, lembra uns tapas Cadê a reis da droga, xaca, xaca na minha sha pall Tchau, tchau.